E aí pessoal, beleza? Doutor Carro na área junto com o Marcelo da... Metalúrgica e o Rio Sulense. No sétimo vídeo, sétimo não, oitavo vídeo, né? Oitavo, oitavo vídeo. Sei lá, centésimo, oitavo vídeo junto com a Rio Sulense sobre peças internas de motor e a gente vai falar agora sobre ele, o... Anéis de pistão. Anéis de segmento, aí vamos falar também de raspador, anel de óleo, uns treinos assim pra você amigo reparador que tá no dia a dia, a gente até mexe com anel, dicas pra evitador de cabeça e pra quem não mexe com anel também, né? Exatamente, a gente vai falar dos tipos de anéis, a função de cada um, dicas de montagem pra evitar garantir. É, minha gente, mole, mole, fácil, fácil. Pra você que nunca trocou um anel, na verdade você que não sabe o que é um anel, porque também tem gente que é amante, apaixonado por carro, que tá assistindo a gente. Os anéis têm uma função fundamental. O reparador que vai fechar o motor, ele tem que ter uma atenção muito grande, alguns pequenos detalhes, o Marcelo vai ajudar a gente. Marcelo, o que que é anel, pra que que serve? Desenrola aí. Bom, vamos lá. A principal função do anel é fazer a vedação da câmera de combustão. Então, nesse modelo que a gente vai mostrar hoje pro pessoal, é um pistão linha leve, bem comum, são três canaletas. Então, na primeira canaleta, vai o anel de compressão. Então, o papel dele é fazer a vedação e a dissipação do calor gerado pela combustão. Então, peraí, o pistão vai dentro da camisa. Nós temos uma camisa, eu vou pegar uma camisa aqui, ó. A escala não tá perfeita, até você quer uma camisa da gigante mesmo, isso aqui é de caminhão, né? É isso aí. Diesel, ó. E o pimpolho, o pistãozinho, ele corre, gente, aqui dentro, tá? Ele sobe e desce aqui, ó. Ó. Sobe e desce. Então, nós temos aqui as duas partes e o anel fica entre essas duas partes, é isso? Exatamente. A combustão acontece na parte superior da camisa, então a função principal dela é fazer a vedação pra que não aconteça a fuga de compressão. Então, a compressão. Então, o meto combustível, o ar lá pra diesel é compressão, taca fogo na mistura, ou a faísca taca fogo, gera-se aquela pressão absurda, o pistão é remetido pra baixo, empurra a biela, empurra lá o virabrequim lá, sai pedalando, o motor sai do lugar, certo? É isso aí, é isso aí. E a gente não quer que essa pressão escape pelos anéis, é isso? Exatamente. E dentro dessa explosão, tem a temperatura elevadíssima. O que vai acontecer? Ela absorve 90%, 85%, 90% desse calor e dissipa entre as paredes do cilindro. Ah, então o cilindro, ele também é banhado por camisa molhada, por exemplo, banhada por água, o calor é jogado pra fora, a vela é um item de dissipação, o líquido de arrefecimento, os materiais, toda essa engenharia e o anel também é um item de dissipação. Exatamente. Na sequência aqui, vamos passar pro pessoal, que é o anel raspador. O pessoal confunde ou chama bastante anel de compressão também. Faz essa função, então como o anel de compressão, ele faz 90%, 85% da vedação, o restante fica pro anel raspador. Então ele tem essa função de absorver o calor, certo? Fazer a compressão e também fazer aquela raspagem do excesso de óleo lubrificante que acaba vindo do cárter. Então o pistão ele sobe, desce, existe uma lubrificação, todo o motor baixa o óleo, porque fica ali preso na camisa, ali nos picos e vales do brunimento, né? Então é feito pra isso. A pergunta é, o anel ele fica flutuando sobre a película de óleo? Fica, e ele tem que fazer isso. Então não é somente flutuar, ele tem que girar por toda a circunferência da camisa. Então anel, anel gira, tá gente? Na montagem de cada abertura do anel, são 120 graus, né? São 120 graus. Isso é uma conta bem simples, que é o quê? Tem anéis, vamos falar de linha de moto, são duas canaletas normalmente. Então tu faz, pra ter uma, vamos pegar aqui esse pistão, uma volta completa a 360 graus. Tu pega a quantidade de canaletas e divide pelo grau. Então 360 dividido por 3, dividido por 2. Nesse caso aqui, 360 dividido por 3, 120 graus, com relação uma ponta com a outra. Pega um transferidor daquele de escola, coloca dois transferidores de plástico, custa R$2 cada um. Você tá com dúvida no grau, não tem problema, tá bom? Não é em minuto, esse pra pessoal de geometria sabe do que eu tô falando. Mas, tudo bem, eu montei 120 graus, tal, bonitinho, 3 a 10, tal. Nisso que o carro, o motor funciona, naturalmente os anéis vão sair girando, né? E existe um problema, às vezes, dessa abertura, do ponto de contato da abertura, eles se alinharem. Aí falam que com o anel alinhou, o carro começa a baixar o óleo. Exato. E é certo dizer que, às vezes, ovalização de camisa leva os anéis a se alinhar? Dois motivos bastante frequentes para o anel se alinhar. Que é o quê? Um é a ovalização do cilindro. Então, quando há uma ovalização excessiva, já saiu das tolerâncias da montadora, eles vão se alinhando e a fuga de pressão. O segundo ponto é o quê? O ângulo de brunimento e a rugosidade. Quando ela estiver fora dos padrões também aplicados naquele projeto, ela vai fazer as pontas se unirem e vai fazer a fuga de compressão. E para lacrar, vamos falar sobre ele. Um anel? Um anel de óleo. Anel de óleo. Você deve estar pensando, anel de óleo é feito de óleo? Não, não é isso, não. Conta para a gente. O anel de óleo, então, no caso da Rio Sulense, ele é feito por três partes, né? Os anéis de segmento que a gente chama. E a função dele é o quê? É fazer o controle da película de óleo do cilindro. Então, aquele óleo que vem do bombeamento, que vem para o cilindro para fazer a lubrificação com relação à passagem do pistão, ele vai fazer toda aquela lâmina, aquela película de óleo para que não aconteça um engripamento, um desgaste prematuro. E aí nós temos aqui, ó, essas três peças. É um sanduíche? Uma, essa pecinha vai no meio, essa chanfradinha aqui, como que chama isso aqui? Parece uma molinha? Exatamente. Como que é a montagem disso aqui? Explica pro pessoal. Primeiro, a gente tem... são três partes, então, aqui vamos pegar o exemplo desse pistãozinho. O primeiro anel é colocado, então, normalmente a gente coloca esse anel de segmento aqui, certo? Na sequência, a gente vem com a mola e, por último, a gente coloca o segundo anel de segmento, que ele vai fazer um sanduíche mesmo, é isso aí. Ele vai prensar ele ali e vai fazer um dosador de óleo. E eu tô vendo que na embalagem aqui dos produtos da Rio Sulense, traz bastante literatura, tem umas informações escritas aqui. Pra quê? Então, toda a caixinha, independente do fornecedor, ele traz um manual de montagem, certo? Então, ali vai conter o ângulo de posição de cada anel, se for três canaletas, duas canaletas, quatro, cinco, enfim. Ele traz também a ferramenta que é utilizada, a recomendação de ferramenta utilizada pra aplicar os anéis e algumas recomendações de particularidades de cada projeto. Falando de motor, os projetos são bem particularidades, tem suas peculiaridades aí, seus diferenciais. Então, cada anel traz uma informação extra que contém no manual de instrução. Então, é o seguinte, não é pra pegar os anéis, tirar da caixa, jogar em cima da bancada, catar o saquinho e jogar fora. Sabe por que eu falo isso, Marcelo? Porque o pessoal, às vezes, na correria do dia a dia, eu já vi gente montar muita peça errada, tava o papel, o papel tava dobrado dentro da caixinha, eu já vi gente, sabe, vim trocar ideia comigo e falam, mas você abriu e olhou o manual? Não, não abri. Mas, sabe, na correria você não olha, você não lê essas informações e acaba até gerando uma garantia indevida que tá causando transtorno pra todo mundo e é só ler as informações técnicas. Exatamente, que nem a gente comentou anteriormente sobre o ângulo, né, a posição que fica, vamos pegar aqui esse anel aqui, as pontas, elas têm que ficar deslocadas uma da outra. Então, essas duas pontas vão ficar a 120 graus dos demais, certo? Exatamente, só que essa informação de 120 graus tá onde? Tá no manual de instrução. Na embalagem escrito. Exatamente, então, vejo o pessoal, eles fazem isso, eles botam os anéis desencontrados, porém não respeita a distância entre eles. Então, prematuramente eles vão se encontrar. Qual que é a abertura correta pra você colocar esse anel aqui? Tem uma tabela? Como que funciona? Não, esse é uma ferramenta super simples, deixa eu pegar aqui pra mostrar pro pessoal. Então, aproxima as pontas da ferramenta, certo? E ela já consegue fazer a abertura. Então, vamos pegar esse pistão aqui pra mostrar pro pessoal o quanto que tem que abrir. Somente o necessário pra poder passar pela cabeça do pistão. Passou pela cabeça, ela vai entrar na canaleta e não vai ter problema nenhum. Que o maior problema e as garantias que possivelmente vai acontecer, se quiser fazer com a mão, é fratura de anel. Fratura de anel. Já pensou um anel de um jogo quebrar? Como que você vai fazer? Não dá pra comprar só um anel pra repor. Então, o limite, a medida é abrir só pra passar. Nada mais do que isso. Doutor carro, só lembrar pro pessoal que os anéis de compressão e anéis raspador, eles são os anéis bastante rígidos. Vamos botar assim dizer. Então, eles não permitem, vamos mostrar pro pessoal, a torção lateral, certo? Já os anéis segmentos, os anéis de óleo, eles são mais flexíveis, então pode colocar com a mão mesmo. Eles permitem esse tipo de aplicação. Já os outros anéis, então sempre utilizar, como a recomendação que a gente fez antes, uma ferramenta específica pra esse tipo de aplicação. Agora, uma dúvida que eu tenho, anel trapezoidal, anel com a marca pra cima, anel com a marca pra baixo. Nesse jogo de anel da Rio Sulense aqui, como que eu sei a posição dele pra cima? Em específico, uma particularidade dos anéis da Rio Sulense, ele tem uma pontinha, que é o quê? Uma cavidade próxima às pontas dos anéis. Então, sempre do lado da ponta, que tiver uma marcação, uma cavidade, uma marca de pontinho, ele tem uma posição de montagem, que são anéis assimétricos. Essa montagem, ele tem que sempre virar pra cabeça do pistão. Então, pra cima, eu montei o anel, eu tenho que ver o pontinho, olhando em cima do pistão. Exatamente. A marcação varia de fornecedor pra fornecedor, fabricante pra fabricante. Pode ser a marca do fornecedor, a marca, a gravação top, ou esse pontinho aqui. Mas tem uma marcação, sempre responde... Monta pra cima. Sempre montar pra cima pra não ter problema, que aí evita garantia também, a gente já recebeu garantias nesse aspecto com o anel virado. Olha, uma das vantagens dessa série de vídeos é evitar a famosa garantia indevida. Porque, imagina, eu sou mecânico, eu mexo no carro do meu cliente, eu monto as peças, eu tenho uma anomalia, um problema qualquer. Talvez por um erro que eu cometi, porque eu não sabia como as coisas funcionavam de verdade, eu fazia na prática, em motores novos, novas estratégias, tecnologias, ajustes. E aí, dá uma zebra, cara, liga antes no 0800, porque às vezes o cara faz uma pergunta, mas você montou o pontinho pra cima do anel? Que pontinho? Que ponto é esse? Que ponto é esse? Pau, matou o problema, às vezes até pra aproveitar a peça, ou se você montar de novo, você só vai montar mais uma vez. Tá montando, perdeu a embalagem, leu a informação, deu uma dúvida, não monta. Liga. Liga pra Rio Sulência, tem o 0800, e-mail, WhatsApp, como a gente mencionou antes, sinal de fumaça, enfim. Tem um time grande, um time técnico lá, especializado pra responder qualquer pergunta, e se a gente não tiver a resposta, a gente vai atrás, esse é o nosso trabalho. Como que tá esse portfólio? Um portfólio bastante grande, a gente tá iniciando agora com uma linha muito grande, na linha leve, e a sequência do trabalho tá se direcionando e norteando pra linha pesada também. Então você da linha pesada já vai poder desfrutar dessa marca que é tradicional, exporta até por ente médio, num lugar quente pra caramba. E pra servir você, ligue por favor no 0800, não acredite em verbal, o importante é ligar, beber direto da fonte. Ah, mas o fulano falou, o ciclano disse. Mas você ligar no maior interessado que você tenha sucesso, liga no fabricante da peça que você está montando. Desculpa ser insistente, mas isso mudou a minha vida, tá? Marcelo, é isso aí? É isso aí, a gente agradece o pessoal precisando. Tem esses contatos que o Dr. Carro falou e a parceria aí, a gente tem a longo prazo. Então até o próximo vídeo. Anéis, tuchos, camisa, válvula, guia, sede, mola e muito mais, numa série de vídeos, tá? Aqui junto com a Rio Sulense. Aqui nas descrições você encontra o link para toda a série. Nos comentários você pode deixar suas dúvidas, perguntas. Também nas informações aqui nas descrições tem o link do Clube Rio Sulense, o link do site. Também tem os telefones pra você ligar, porque beber direto da fonte é sempre importante. Valeu? Até a próxima. Um abraço pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri